Música Cerca de 150 mil empreendedores individuais, 90 mil microempresas e 40 mil empresas de pequeno porte serão beneficiadas por um acordo entre BNDES e SEBRAE. O acordo prevê concessão e distribuição de crédito e financiamento, capitalização das micro e pequenas empresas e relacionamento institucional. O presidente do SEBRAE, Guilherme Afif Domingos, participou da cerimônia de assinatura do acordo e destacou a importância de se investir nos pequenos para garantir crescimento do país. Para nós é um motivo de grande satisfação que esse dia está acontecendo. Nós temos trabalhado bastante, brigado bastante, criticado bastante. A crítica no sentido de fazer funcionar um sistema de crédito no Brasil. Eu tenho sido, pessoalmente, um grande crítico da concentração do sistema financeiro. Tenho dito com todas as letras que os bancos se tornaram grandes demais para poder atender os pequenos. E, de fato, a gente olha aí uma brutal concentração do sistema de crédito e uma crítica também ao nosso BNDES em função da concentração dos recursos na estrutura muito mais das grandes empresas do que do universo de pequena empresa. O BNDES sempre respondia que nós trabalhamos no universo de pequena empresa, mas o universo de pequena empresa do BNDES era diferente do universo de pequena empresa da própria legislação, onde estão 98% das empresas brasileiras. E essa crítica foi muito discutida, até porque o próprio BNDES tinha crítica sobre o seu sistema de distribuição, os seus agentes financeiros. Aí a gente põe o agente financeiro na mesa e eles tinham crítica ao BNDES. O BNDES, com o recurso do fato, ele fica com uma taxa sem risco. E o mau risco é jogado ao agente. Então, a gente prefere trabalhar com as linhas próprias em vez do repasse do BNDES. O cartão ficou aí parado ou diminuiu muito. E o cartão era uma coisa muito importante para o universo das pequenas empresas. Teve problemas operacionais, mas nós tínhamos que continuar perseguindo. o objetivo. E aí, pessoalmente, eu briguei no Ministério do Trabalho, no FAT, para nós separarmos uma linha voltada à micro e pequena empresa. Para capital de giro, porque o FAT é para investimento. Então, ali o Conselho do FAT aprovou também o capital de giro. E aí, o dinheiro ficou disponível, mas não aconteceu muita coisa em termos da sua distribuição em função dos problemas existentes. Sei que hoje já há uma distensão maior no relacionamento entre o BNDES e seus agentes financeiros, o que é muito importante para nós. Segundo, o SEBRAE voltar às suas origens, Milton. Você que é da BDE, eu que fui também membro da BDE até vice-presidente há 30 anos atrás, quando eu era presidente do Banco do Desenvolvimento do Estado de São Paulo. E nos aventuramos às linhas de pequena empresa. E lá existia o nosso SEBRAE com C, vinculado ao Ministério do Planejamento e interligado com uma rede nacional dos SEAGES, dos NAGES e dos SEAGES, que trabalhavam junto aos bancos de desenvolvimento estadual para o crédito orientado. Portanto, SEBRAE, Sistema de Banco do Desenvolvimento e Crédito Orientado andavam os três juntos. Muito bem, o tempo passou, os bancos de desenvolvimento estaduais foram desaparecendo, sobraram alguns poucos hoje, três, sobraram alguns poucos. Exatamente em função desse processo da própria concentração do crédito, o fechamento de muitas instituições financeiras durante todo esse período inflacionário. E o resultado foi esse. E o SEBRAE se afastou da sua missão, que era do crédito orientado. Até porque não tinha crédito. A gente tinha até pavor no SEBRAE quando a turma vinha bater na porta. E o crédito? Não, o crédito não é conosco, nós só damos conselho. O crédito não, o crédito é a instituição financeira. E a gente procurou essa parceria com as instituições financeiras. Há 20 anos atrás, criamos o FAMP, o Fundo de Aval das Micro e Pequenas Empresas, que foi o pioneiro, antes até, do fundo do BNDES. E esse fundo está aí, está aí hoje com mais de 800 milhões de capital, para poder lastrear operações até 12 vezes esse valor. Portanto, dinheiro tem. Fundo de Aval tem. Por que o dinheiro não chega? Então, nós estamos aqui para enfrentar esse desafio. Logicamente, as empresas melhor estruturadas, elas conseguem acesso ao crédito. Elas têm, pelo menos, um balanço para mostrar. Elas têm informações para dar numa análise de crédito tradicional. E elas conseguem. E quando nós vamos olhar o quadro das aplicações, nós vamos ver que as aplicações se concentram no termo de micro e pequena empresa. na nossa classificação, que é a da lei, se concentra sempre no maior dos pequenos, porque são os mais estruturados para poder chegar lá. E o nosso grande desafio hoje não é simplesmente assinar um convênio com o BNDES, que é uma intenção. É fazer acontecer. E nós temos que, a partir desse instante, começar a utilizar as ferramentas tecnológicas como alternativas. Se fala muito das fintechs. E nós temos que ter fintechs que saibam trabalhar com microcrédito para os MEIs, que hoje já somam quase 8 milhões em todo o Brasil. E nós temos que fazer uma experiência, é dentro de favelas, sim. Tanto é que nós temos um programa, e está aqui o nosso superintendente de São Paulo, fizemos um acordo com a CUFA, Central Única das Favelas, para poder chegar o apoio ao empreendedorismo formalizado dentro de favela com o microcrédito. Esse é o nosso grande desafio, juntando os recursos de longo prazo, destinado ao microcrédito que está aqui previsto no nosso projeto. Juntar com a instituição financeira. E aqui a instituição financeira que cumpre esse papel é a Desenvolve São Paulo, que já tem uma estrutura de parceria com o SEBRAE. Nós temos o nosso fundo de aval, e o que nós temos que procurar agora é uma fintech que possa participar deste projeto piloto. E nós temos 30 dias para fazer isso e botar o projeto para rodar. Esse é o nosso grande desafio, porque em cima dessa experiência, nós vamos ver que podemos utilizar dessas ferramentas em todas as operações nacionais e ajudar a furar o DIC para que esses recursos comecem a chegar na ponta em termos de desenvolvimento. Nós sabemos que o empreendedorismo é a base da geração de emprego. Hoje, a geração de emprego, quem está sustentando é o universo da micro e da pequena empresa. Até porque as grandes empresas, e nada contra elas, pelo amor de Deus. As médias e grandes, o ano passado inteiro, desempregaram. E por quê? Por vontade de desempregar? Não. Elas tendo acesso ao crédito de investimento de longo prazo, elas estão investindo em tecnologia que substitui mão de obra. Portanto, nós temos um desemprego estrutural e não conjuntural. E quem é que está compensando isso? Até na inovação, hoje, o universo das startups, das micro e pequenas empresas, é exatamente essa massa de empreendedorismo. Portanto, o SEBRAE, com 45 anos de experiência lidando com o setor, ele agora volta às suas origens, para poder trabalhar com duas colunas mestras de operação. Primeiro, garantir as micro e pequenas empresas, acesso ao mercado. Segundo, garantir a micro e pequena empresa, o acesso ao crédito. O acesso ao crédito e acesso ao mercado depende de qualificação. E isso nós sabemos fazer. Vamos juntar as nossas habilidades e eu tenho certeza que nós seremos felizes na assinatura deste termo, não com um protocolo de intenção, mas exatamente com uma ação operacional que começa já.